Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Tô passando aqui pra te convidar pra uma das duas últimas turmas do curso de mixagem e teoria de áudio que eu vou realizar esse ano. Nos dias 4 e 5 de novembro eu vou fazer aqui em Juiz de Fora, no meu estúdio, uma turma e também nos dias 18 e 19 de novembro em Indaiatuba, São Paulo. Então pra galera de São Paulo aí, da capital e das redondezas é uma ótima pedida. Nesses cursos de mixagem e teoria de áudio a gente tem um treinamento de 16 horas de duração já inclui o material didático a gente aborda toda a parte teórica que a gente precisa compreender pra fazer uma mixagem bem sucedida, tá? A gente aborda teoria de áudio a gente fala sobre teoria de acústica também a gente estuda todas as ferramentas que a gente precisa compreender pra se desenvolver cada vez mais dentro da mixagem compressão, equalização, stereo imager, limiter tudo isso a gente estuda a estética de mixagem e além de tudo isso a gente ainda aborda uma metodologia que eu desenvolvi que é o que eu chamo de audição relativa dentro do áudio, tá? Essa metodologia você só estuda nos meus treinamentos presenciais e muito em breve nos meus cursos online também, tá? Se você tem interesse em participar em um desses treinamentos e dar um gás aí bem grande nos seus estudos entre em contato agora mesmo através de contact.nandocostamusic.com que eu já te passo as informações dos valores formas de pagamento e tudo mais, tá? As vagas são limitadíssimas, tá? Se você tem interesse, mande um e-mail agora mesmo e eu te vejo em um desses treinamentos. Valeu, grande abraço! Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL